Hoje é dia de polêmica! Sim, meu Deus, hoje vamos abrir aqui a guerra civil neste canal. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui na Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero comentar com vocês uma mensagem que eu recebi de um dos nossos apoiadores, porque é uma opinião impopular que ele tem a respeito da franquia. E aí eu achei bem interessante a gente comentar a respeito disso. E é uma coisa que eu vejo a galera comentando bastante. Então eu acho que rendia um vídeo, sabe? Eu tinha pedido opiniões impopulares dos nossos apoiadores pra comentar aqui, que eu tinha feito o top 3 de opiniões impopulares. Eu tinha feito esse vídeo já faz um tempo, lá em abril, março, abril, por aí. De qualquer forma, se você quiser participar desse tipo de quadro, seja o Database Responde, ou seja a reação a coisas envolvendo os nossos apoiadores mesmo, tô querendo de repente fazer vídeo reagindo à coleção dos apoiadores, esse tipo de coisa, então até comenta aqui embaixo se vocês gostariam desse tipo de vídeo. Enfim, vocês podem nos apoiar no padrinho.com.br barra residentiva database, a partir de R$1,00 por mês, no cartão de crédito, você já vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, onde às vezes eu abro essas caixinhas aí, esses formulários pra galera colocar suas opiniões impopulares e tudo mais. Então, por R$1,00 por mês no cartão de crédito, você já tem acesso a isso lá no Padrim. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, a partir de R$2,99 por mês. Você pode clicar no botão seja membro aqui embaixo, se não tiver o botão, tem o link na descrição e também tem um redirecionamento aqui nos cards pra você, ou sendo um sub lá no site roxo, onde a gente faz lives de terça, quarta e quinta às 19h. De sexta-feira agora a gente tá fazendo aqui, tá? Também às 19h, mas a gente tava fazendo lá. Enfim, você pode ser um sub por R$7,90, ou se você tiver o Amazon Prime, você pode dar o sub pra gente e ainda desfrutar dos benefícios lá do Amazon Prime, não vou ficar fazendo propaganda pro Jeff Bezos aqui não, mas enfim, é isso aí. E aí, a gente tem a opinião impopular do Bonnie, que acompanha a gente bastante lá na plataforma roxa, né, na roxinha. E aí, ele disse o seguinte, ó, lembrando que são palavras do Bonnie e não são palavras minhas, tá bom, gente? Então vamos lá. Abre aspas pro Bonnie. Eu acho que personagens como Chris e Leon deveriam morrer ou serem aposentados, pois acho que eles são personagens extremamente usados e acabaram me saturando, como o Leon. No caso do Chris e até mesmo do Leon, acho que deveriam morrer pra dar um balanço na série e causar mais emoção, principalmente o Chris. Já no caso do Leon, acho que ele deveria se aposentar mesmo, mas por mim ele morria, pois quero ver o mundo pegar fogo. Eu percebi, Bonnie. Assim, eu acho que tá faltando mesmo a gente temer pela vida dos personagens. E, cara, o Chris, na real, era pra ele ter morrido nos seis. É que a Capcom não teve coragem de matar. O Chris ia morrer no lugar do Pierce, mas a Capcom desistiu. Então, eu não sei se a Capcom vai matar ele de novo, gente. Vai ter essa coisa, vai matar ele de novo, não vai conseguir mais morrido. Talvez esteja no forno, tipo, eles acharam que não era o momento. Nossa, o Bori pegou pesado. Eu já imaginava que ia ter esse tipo de resposta, de opinião. Mas eu acho também, eu acho que a gente tem que começar a dar fim nessa galera. Seja morrendo, seja se aposentando. Apesar que não adianta morrer nem se aposentar, porque o pessoal pede pra voltar. Se tá morto, fala que na verdade não morreu que dá pra voltar. E se se aposentou, aí fala que é só voltar também, né? É mais fácil ainda, então... Eu acho que o grande problema é que a gente tá muito preso em Chris e Leon, Chris e Leon, Chris e Leon, Leo e Chris, Chris e Leon, Leo e Chris, sabe? E a gente não tem uma... Um revisamento entre personagens, fica revisando entre Chris e Leon. Por isso que satura um pouco mesmo. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa história toda. Se Leon e Chris devem morrer, ou se aposentar. Enfim, comentem aí embaixo. Gente, vamos tentar ser respeitoso com o coleguinha, com a opinião do coleguinha. Porque assim, não sei se vocês sabem, mas no mundo real, as pessoas não concordam 100%. Mas no mundo real, até pra manter uma civilidade, a gente não pode sair xingando o outro de... Esse tipo de coisa, entendeu? Então eu acho que a gente pode conversar, pode dialogar, sem ficar xingando o coleguinha, tá bom? Lembre-se que é um videogame, videogame é entretenimento, e que o que vai ser falado nos comentários não vai definir se o personagem vai ou não morrer, nem se os dois vão morrer ou se vão se aposentar. É só um assunto pra gente discutir aqui no canal, tá bom? E aproveitando, eu quero mostrar pra vocês a minha nova action figure do Leon, que eu comprei usada de um seguidor. Ela é da Capcom Figure, alguma coisa... Enfim, mas ela foi produzida pela própria Capcom, né? E até na base aqui tem o nome do Leon. É o Leon do Resident Evil 6, né? Então, ele é muito bem feito. E ó, tem uma bundinha bonitinha aqui. Não, mas é, agora assim, falando sério. Tá bem bonito, e eu comprei do Felipe Hassagawa, né? Que é um apoiador nosso. Ele tava precisando de grana, então ele tá vendendo várias coisas dele. Então, é de segunda mão. Não sei se vocês acham pra comprar uma nova dessa aqui. Então, acho que vocês só vão achar usado. E eu comprei porque o Felipe fez um preço muito bom pra mim. E eu achei que ia ficar muito bonito no meu setup. Bom, é isso! Agora eu vou pegar minha pipoquinha... Pra curtir os comentários. Ou não, colocar a máscara, né? De radiação. Não sei aí, não vamos ver. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!